As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Caiu para dois o número de estradas gaúchas que ainda apresentam manifestações de caminhoneiros nessa quarta-feira. Ambos os trechos são nas rodovias federais BR-472 no quilômetro 155 em Santa Rosa e BR-392 no quilômetro 717 em Porto Xavier. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há interrupção de tráfego em nenhum local. Mas os motoristas de veículos de carga continuam sendo convidados a aderirem à paralisação. Nas estradas estaduais não foram registradas manifestações nessa quarta-feira. informaram os batalhões rodoviários da Brigada Militar. A greve da categoria foi deflagrada na madrugada de segunda-feira e vem perdendo força desde ontem.